Sabe o que que eu entendo com isso, irmão? Isso não é revelação, isso é estudar a Bíblia e entender que Deus é um Deus que não tá preso a monopólio. Deus é um Deus que não tá preso a monopólio instituído pela minha pessoa. A arca tava em Jerusalém, mas o povo tava em Gibeão. Sabe o que eu entendo? Aonde eu buscar a Deus? Deus estará junto comigo. Eu posso estar lá em casa, Deus pode estar comigo. Mas ao contrário, tem gente que acha que Deus está só dentro da igreja. Aí dentro da igreja Ele é santo demais. Dentro da igreja Ele é um amoroso demais. Mas lá fora todo mundo sabe que Ele compra e não paga. É um tarado, fica comissando a mulher do solto, vive errando. Cai no cavalo e pensa que Deus é bobo e acha que manifesta a glória só dentro de um santuário. Os olhos dEle são como chama de fogo. Não interessa. Não pode ir pro meio do mato. Mas Deus está vendo a tua vida assim como Deus está vendo os meus erros, os meus pecados e os meus desvaneios. Deus também está vendo a tua pouca força que não tem negado o nome de Jesus Cristo. Deus também está vendo a tua oração que o pastor não vê, a irmã não vê, o irmão não vê. Mas o poderoso de Israel está dizendo, eu estou te vendo, eu estou enxergando. Levante a sua mão e adore o Deus que não é quebra protocolo, mas faz o que quer na hora que quer. E da maneira que quer, por quê? Porque Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é criador, eu sou criatura. É Ele quem desfaz, é Ele quem faz. É Ele quem dá, é Ele quem tira. É Ele quem levanta, é Ele quem derruba. É Ele quem trai e tira a vida a Ele. Ele é!